Viola de 12 anos de idade Deu um modo sem querer Deu um modo sem querer É um cantador de viola de 12 anos de idade Foi sem querer querendo Como diria Charles Mas foi assim E tá aqui, precisa dizer mais nada Tamo Vitulio e ele mesmo disse Zé de Lima me convidou pra cantar E uma festa como essa Não pode deixar passar Eu não podia esconder O povo deste lugar Eu só mandei lhe chamar Pra ouvir sua sonora Que parece um passarinho Nas ramas verdes da flora Quem nunca escutou um anjo Cantando vai ver agora Eu vou começar agora Com a violão na mão Vou pedir a Deus do céu Que me dê inspiração Que erro não quebra A meta e a hora Você vai da direção Quer seguir outros heróis Escuta dessa voz doce Imitando os ruxinóis Eu acho que a voz de Deus Saiu pela sua voz Foi imitação Foi certeza Ela tem a prova Peguei a minha viola Esse é meu sonho de novo E comecei a cantar Pra o pé é sual e pro bom Você apesar de novo Não tá mais cantando ruim Eu vou fazer-lhe um pedido Por favor, não bata em mim Que você tá começando E eu já tô perto do fim Eu sei que tá pouco e ruim Mas tô muito bem duplado Que além de ser prefeito É pueta preparado E além de tudo isso É gênio capacitar Meu diploma está guardado Mas você ainda estuda Me ajude Porque agora Meu pé passado não muda Eu esqueci da bengala E preciso da sua E preciso da sua E preciso da sua Que ajuda Eu estendo a minha mão Que você é o meu pai E eu sou o seu irmão E nós somos companheiros Dessa linda profissão Essa sua educação Foi a família quem deu Muito obrigado Jesus Que a joia a noite concedeu O coração de um menino O coração de um menino Bater no ritmo do velho E aí E aí E aí E aí, ó, tá aí, ó, tá aí de novo aí, ó O pessoal me pediu pra contar outro baião E eu vou pedir a Deus que me dê inspiração Eu vou porque tá presente e eu peço compreensão A sua imaginação vale a pena imaginar Se não quer andar sozinho, diga pra lhe acompanhar E se deu pai, der permissão, eu acabo de criar A sua imaginação vale a pena Criar E a cada dia que passa aprimora o meu talento Se tiver com sentimentos de você ir pro meu trono Eu prometo lhe deixar depois das noites de sono O canarinho cantando no dedo da mão do trono Aqui tem noites de sono e é essa a segunda vez Marquei o dia e agora chegou a hora e o mês Vamos criar meu irmão e cidade fresca Peço que você beija alcança o benefício Lembre que a arte é difícil, mas vale o seu sacrifício Do meio da viagem em diante e a gente esquece o início E aí E aí E aí E aí A partir desse instante Eu vou pedir a Deus Estudar e estudar e estude na mocidade Mas talento de poeta não se encontra em faculdade E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA